Gente, não adianta, quer ficar bacana em todos os sentidos, tem que ligar agora 0800 770 7900, é exatamente, é da Top Term, olha aqui, sensacional, qualidade de vida, gente, é o principal, ômega 3, não é verdade? É isso mesmo, Cristina, o ômega 3 melhora a memória, concentração, frete grátis, é isso mesmo, frete grátis pra todo o Brasil.